Vem meu amor que eu vou me ensinar uma dança Venha comigo que aqui você não cansa não Ela chocou porque eu te trato com carinho Vem aqui com teu pai Agora preste atenção vou lhe dizer A dança é boa e bem gostosa de fazer Me dá com a mão, colhe teu copinho no meu Se prepare pra mexer E agora eu quero ver você mexer, só mexer É só mexer, amor, é só mexer, meu amor É só mexer, amor, é só mexer É só mexer, vem É só mexer, amor, é só mexer É só mexer, amor, é só mexer É só mexer, amor, é só mexer É só mexer, é só mexer E mão na frente e na cabeça e vai, vai Mão na frente e na cabeça e vai Mão na frente e na cabeça e vai, vai Mão na frente e na cabeça Agora preste atenção vou lhe dizer A dança é boa e bem gostosa de fazer Me dá com a mão, colhe teu copinho no meu Se prepare pra mexer Que agora eu quero ver você É só mexer, é só mexer É só mexer, amor, é só mexer É só mexer, é só mexer É só mexer, amor, é só mexer É só mexer, amor, é só mexer É só mexer Mão na frente e na cabeça e vai, vai Mão na frente e na cabeça e vai Mão na frente e na cabeça e vai, vai Mão na frente e na cabeça e vai, vai, vai Que agora eu quero ver você mexer, só mexer É só mexer, amor, é só mexer, meu amor É só mexer, amor, é só mexer É só mexer, só mexer, só mexer É só mexer, amor, é só mexer, meu amor É só mexer, amor, é só mexer É só mexer, amor, é só mexer É só mexer